Amores, olha só gente, estamos no shopping total e a loja RISC está aqui arrasando com a coleção. E olha só gente, loja sofisticada aí pra vocês e com os preços maravilhosos. Eu tenho certeza que vocês vão adorar tudo que eu vou mostrar. Então já vão deixando aí um like, né gente? Vão deixando um like, se inscrevendo no canal, compartilhe esse vídeo porque vai ajudar a muitas pessoas. Já vou dar uma referência aqui da loja, como chegar aqui na loja. Então a gente já vai conferir tudo. Amores, peça sofisticada aí pra vocês. Nova coleção que está arrasando com um preço muito bacana. Bora conferir? A loja RISC está arrasando aqui na coleção. Olha só gente, a Silvânia ali com um midi que está show. Amores, as peças são maravilhosas aqui na loja RISC. Nova coleção que está arrasando. Olha só, mas a gente já vai conferir tudo aqui. Olha, a loja RISC fica aqui no piso superior 11S. Agora já vamos falar aqui com a Silvânia? Silvânia! Eu vou te mostrar mulher como você, super chique. Super chique, gente. Olha só gente, vocês querem se vestir bem. Olha gente, para tudo. Gente, peças sofisticadas. Peças de shopping aí com preço maravilhoso aí pra vocês. E olha, vamos mostrar o seu, Silvânia? Vamos mostrar o seu. Olha o da Silvânia aqui, gente. Que show! É tecido viscolinho? É viscolinho. Viscolinho. E olha esse rosa, gente. Maravilhoso. Agora, Silvânia, vamos falar o precinho pessoal? Vamos? Meninas, é assim, a massa é de 59, 89, uma história é 99. A não ser aquela coleção bem pesquisada, que vai ter um preço especial pra você. Sim. O atacado aqui, Silvânia, é quantas pecinhas? No outro, nós começávamos com três pecinhas. Olha, amores. Vamos aproveitar aqui. Para tudo. Aqui tá show, hein? Tá show, porque a partir de três pecinhas, vocês chegam aqui, já levam essas peças aí da coleção aqui da loja RIS. Olha esse, gente. Já vou levar um desse pra mim. Eu vou postar lá pra vocês, hein? Eu quero muitos likes. Já vou postar lá pra vocês. Ô, Silvânia, esse aqui, por exemplo, tá? Esse é um tricoline, uma faixa feita em 39. Amores, deixa eu mostrar logo o cartãozinho aqui da loja, Silvânia, pro pessoal. Aí a gente já vai conferir mais completinho aqui. Olha, o cartãozinho aqui da loja, tá? RIS. Tem Instagram, tem WhatsApp, mas eu vou deixar todas as informações aí pra vocês. Vou deixar também o link do WhatsApp, pra vocês entrarem direto, já fazerem seus pedidos, já falar com a loja. Gente, olha só, esse vestido aqui, em viscolinho, aquele viscolinho, gente, sofisticado, encorpado, não é qualquer viscolinho, não. Esse aqui, por exemplo, é um tamanho M. São todos nutrientes a M, Silvânia? Nós trabalhamos com um M 42, 44, G, 46 por 48. É uma linha mulher, é aquele midi plus. Tá, olha só, gente. Ela trabalha com um M que veste do 42 para um 44. E também o tamanho G, que vai vestir até um tamanho... 48. 48. Esse vestidinho aqui, olha, por exemplo, ele veste um manequim G tranquilo, gente. Ele acompanha a faixinha, olha. Acompanha a faixinha. E é aquele tecido sofisticado, como eu falei pra vocês, encorpado. Agora me fala uma coisa, Silvânia. Esse tá quanto? Esse vestido, ele sai na faixa de 79. 79. Tá, tá legal o precinho, gente. São peças sofisticadas, peças de botique aí pra vocês. E olha o branco, gente, que maravilha. Não tem transparência nenhuma. E é forrado, hein? É forrado, amores. Olha que lindo, lindo, lindo. Eles trabalham aqui com qualidade. E olha o rosa. Dá vontade de mostrar todas as cores, né? Dá vontade de mostrar todas as cores, porque estão lindas as peças aqui da Rins. Silvânia, para tudo, para tudo. Olha só, gente, esse aqui. Gente, para tudo. É o que veste a magra, a mais cheia e a mais cheia. Com certeza. Com o cinto, gente, olha a gente. Sim, ele veste uma magrinha, uma mais fortinha. Acompanha o cinto. E olha só, gente, até o cinto, gente, é sofisticado demais. Olha o detalhe da manga aqui. Que maravilhoso. Agora me fala o precinho, né? Quer cair pra trás? Sim. R$ 89,99. Gente, para tudo. E é fashion, e é fashion demais. E o atacadinho aqui, a partir de três peças. Esse poá tá lindo, lindo, lindo. Olha a manga, gente. Que show. Tá maravilhoso. Olha, vai ter liso, vai ter poá. Acompanha o cinto. Gente, são peças lindas, lindas. Olha mais detalhe aqui de vestidos. Olha que lindo. Olha o diferenciado aqui. Tem mais cores desse, Silvânia? Esse vai vir a reposição pra semana. Olha, gente. Ele virá com mais cores. A gente já tá lançando a coleção pro final de ano. Já, já está lançando a coleção para o final de ano. Esse branco aqui com esse detalhe. Olha só pra vocês verem. Olha, forradinho aqui por dentro. Lindo, sofisticado. E esse aqui. Esse aqui, gente. Que maravilhoso. Ele tem isso aqui, cianinha. Gente, que lindo, lindo. Amei. Tem cianinha aqui também, olha. Aqui embaixo. Lindo. Aqui, olha. Na cintura ele tem um elástico. Tem bolso. Tem bolso, gente. São peças chique. E lindas aí pra vocês que tem lojas aí. Gostam de trabalhar com peça sofisticada. Peças de boutique, né, Silvânia? E com ótimo preço. Vamos mostrar mais, Silvânia? E vamos mostrar que eu estou encantada aqui com as peças. Aqui foi lançado semana, já veio reprodução. Olha só, lindo. Super clássico. Lindo. E toda mulher gosta. Lindo, clássico mesmo. É o dia a dia, é o sofisticado. Sim. Olha isso aqui, gente. Que diferenciado. Aqui da loja RIS. Olha que diferenciado. E o tecido, né? Eu não preciso nem falar da qualidade. Qualidade. Viscolinho de qualidade, encorpado. E ainda é forrado. É, a gente forra nossas peças. Olha só o detalhe. O acabamento, gente, das peças. São lindas demais. Esse aqui tá na faixa de? R$ 89,90. R$ 89,00. Amores, o preço mínimo aqui é R$ 59,00, né? Mas de R$ 59,00, eu acho que o mais carinho hoje é R$ 99,90. Olha aí, de R$ 59,00 a R$ 99,90, gente. Porque são peças lindas, sofisticadas aí pra vocês. Vamos mostrar opções de cores também, Silvânia? As cores nós estamos trabalhando com a pendência, né? Olha esse laranja aqui, ó. Laranja, gente. Olha que lindo. Laranja com a pendência. Lindo, lindo, lindo. Aliás, nós seguimos a pendência. Sim, com certeza. A loja aqui é show demais, gente. Show mesmo. Lembrando que todos os dias chega a mercadoria. Modelo são de todos os dias. Olha. Todos os dias chega a mercadoria, chega a reposição. Ela tem estoque. E faz envio, né, Silvânia? Faz envio. Pra todo o Brasil. Pra todo o Brasil. Vemos no ônibus, correio, cedete. E a sua opção? Ônibus, discussão, transportadora, correios. Vários tipos de envio. É só negociar aqui com a Silvânia. Ela é maravilhosa, tá? Ela é maravilhosa. Negociei com vocês. Vocês podem ficar à vontade pra chegar aqui e fazer suas compras. A partir de três pecinhas, já leva aí essas peças aí. Lindas. No valor de atacado. Olha só que show, gente. Aquele que eu tava mostrando pra vocês. Aqui na manequina, pra mostrar melhor, né? Olha. Com detalhe de elástico. Linda demais aqui, olha. Tem cianinha aqui. Babadinho. Bem discreto. Bem despojado. Gente, tá lindo demais o vestido. Os vestidos aqui da Riz. Olha só, gente. Temos mais aqui. Uma arara que está completa de modelos. Olha que lindo. Esse aqui já é um tamanho plus, né? Tamanho plus. É o midi plus. Que mexe o 48. Olha só, gente. O midi plus. Que vai vestir um 48. Que bacana. Olha, gente. Temos novidades pra vocês. Todos os sábados temos o Bazar da Riz. Vamos contar aqui, Silvânia. Meninas, o Bazar da Riz é imperdível. É peças de 49 até 79. É aquelas pontas que vai ficando sem numeração, sem cor. Mas vale a pena. Olha só, gente. Que são o grade, né? Desfalcada. Desfalcada. A gente coloca no Bazar. Que ela faz aquele Bazar que vai do 49 até 79. Vai do 49 até 79. Então, se não é nada com defeito. Sim, não é nada com defeito. São peças aí sem grade, né? Isso. Que ela coloca aí e faz esse Bazar com os preços bacanas pra vocês. Então, corram pra cá. Venham conferir aqui todos os sábados o Bazar da Riz. Bora? Bora. A loja está um arraso, né? A Riz aqui no Shopping Total. Loja 11. Amores, faz envio pra todo o Brasil. Podendo variar os modelos a partir de seis peças, tá? A partir de seis peças já envia aí pra vocês pra todo o Brasil. Então, espero aí que vocês tenham gostado. Se inscrevendo aí no canal, deixando uma curtida. Beijo, beijo.